Pula-pula, danças, muita música, brincadeiras de todos os tipos. A Sofia está aproveitando a escola de verão. Eu gostei de brincar, gostei de ficar aqui e gostei da escola. A comida está gostosa? Sim. A colônia de férias foi pensada exatamente para isso. Para a criança ter um espaço seguro, para brincar e curtir as férias com segurança. Porque aqui a gente pode garantir que a criança vai se alimentar, que é a segurança escolar de alimentação, a segurança do espaço físico, de ter gente para cuidar e a diversão. Porque férias é para curtir, para poder divertir, mas também no espaço de escola, que a escola não é só para estudar. E quando retornarem para suas casas, eles fazem pãezinha, só botar para dormir, porque já descansou. A programação da colônia de férias escola de verão vai até o dia 19 de janeiro em 13 escolas da rede municipal de Macaé, de 8 da manhã ao meio dia. Me sinto muito, muito feliz, porque a gente vê a escola, quando ela está fechada, você vê a escola num lugar muito solitário. E quando você vê a criança entrando, ela dá cor, ela dá vida, ela dá brilho, ela traz alegria. Então isso é muito legal. Eu fico com o coração, assim, grato. E saber que a gente poder, assim, proporcionar esse espaço para a criança vir e participar de um projeto tão bacana quanto esse, acho que não tem, assim, expressão para falar o quanto eu sou grata, o quanto eu sou grata pela escolha da escola também. Vale a pena trabalhar nas férias, então? Vale a pena trabalhar, porque a gente realmente se sente feliz, se sente realizado. E mais, a gente proporciona isso aqui, ó, felicidade, momento de lazer. E quantas coisas a gente está evitando nesse processo, né? Obrigado. 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 Obrigado.